Agora nós vamos falar sobre dispositivos de entrada e armazenamento. Os dispositivos de entrada e armazenamento são utilizados para salvar informações para serem acessadas depois. Exemplos disso são, disco rígido ou HD, disquete, esse aqui a gente já não usa mais, mas para quem não sabe e quiser pesquisar no Google, você vai ver um disquete, que é uma ferramenta antiga, que tinha muita pouca capacidade, mas para a época era como se fosse hoje o nosso pendrive, o nosso HD externo, o CD-ROM, o DVD-ROM, o Blu-ray, o pendrive ou o flash drive. Então cada um aqui tem uma função específica, exemplo, o Blu-ray é muito bom para gravar VISA, as pessoas gravam muitos vídeos em alta definição, o que num DVD comum não dá certo, por quê? Porque o espaço que um vídeo carrega é muito maior quando ele está em alta definição e o DVD não comporta essa capacidade toda, entendeu? HD, o disco rígido, as pessoas costumam gravar mais arquivos, pessoas que vão, pô, você precisa de algum arquivo maior, seja documentos, etc. Você grava no HD externo e você pode conectar em vários dispositivos. Então todos esses aqui podem ser tantos fixos, porque a gente tem um disco rígido dentro do computador, mas ele também pode ser colocado ou tirado aqui, como a gente falou aqui nos periféricos, que são dispositivos de entrada e saída. Mas eles também são divididos aí os métodos de acesso. Ou seja, a memória do computador é um dispositivo que permite armazenar dados de forma temporária ou permanente. Ou seja, você pode tanto gravar uma informação rápida e fechar, por exemplo, esse mapa mental, eu posso muito bem salvar ele no meu computador, deixei ele gravado por anos, ou ele pode simplesmente gravar como a cache, que é uma memória que vai sendo atualizada com o tempo. Existem alguns métodos de acesso de dados que são o que define a maneira como os processos leem e gravam arquivos, que estão diretamente ligados aos tipos de memória do computador. São eles. 1. Acesso sequencial. Os dados são organizados na memória em unidade de dados. Chamados registros e são acessados de forma linear. Um exemplo desse tipo de acesso é a fita magnética. Acesso direto envolve um mecanismo de leitura e escrita compartilhada. Os seus blocos ou registros possuem endereços exclusivos, baseados no local físico. Um exemplo desse tipo de memória são as unidades de disco. Terceiro, acesso aleatório. Cada local da memória endereçável conta com um mecanismo de endereçamento único e exclusivo que se conecta a ela fisicamente. Um exemplo dessa memória principal e alguns sistemas de cache possuem acesso aleatório. E acesso associativo também consiste em um acesso aleatório, mas que permite comparar determinado número de bits, que são as menores unidades de informação dentro do computador, de uma palavra com todas as palavras de memória de maneira simultânea. Um exemplo são as memórias cache, que também podem utilizar esse tipo de acesso. Vamos pôr, ela entra no navegador, ela associa a informação das palavras do Google com do Bing. Então, ela acaba trabalhando aí por memória associativa. E o método de acesso pode ser definido e vinculado a um arquivo em diferentes momentos. Certo? Então, isso aqui é uma aula mais objetiva, falando simplesmente sobre dispositivos de entrada e armazenamento. Lembrando aqui que os dispositivos de entrada são esses e que existem aqui diferentes métodos de acesso para que tenha acesso ao armazenamento aí do computador. Na próxima aula, a gente vai falar aí sobre processador, que também é uma parte muito importante do computador. E a gente vai estar tratando esse assunto, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço e tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto